Para a gente começar a nossa semana muito bem, a gente já começa fazendo uma análise na guerra na Ucrânia e ela agora também, a gente pode mencionar que a guerra está se desenvolvendo em território russo. Isso porque a Ucrânia avançou dentro do território russo. É o primeiro ataque ucraniano dentro do território russo, de fato, desde o início da guerra lá em 2022. Nesse conteúdo aqui, nós vamos fazer uma análise de como está a situação nesse exato momento envolvendo Ucrânia e Rússia e todo esse desenrolar do ataque ucraniano dentro do território russo. Seja bem-vinda ao GeoBrasil, Rodrigo Rodrigues, e vamos com a análise dos fatos, tá? A Ucrânia fez uma ofensiva dentro do território russo e o nome do território, gente, é Kursk, tá bom? Então tivemos uma ofensiva aqui, deixa eu subir aqui esse primeiro mapa, eu acho que ele é mais essencial para a gente, aqui em Kursk, tá? A gente pode delimitar que foi uma região de Kursk que fica ali mais ou menos, vai, aproximadamente no sudoeste do território russo, que é essa região aqui que eu acabei de pintar para você, tá? Com cerca de mil soldados, a Ucrânia tomou a posição dentro desse território. E é importante você entender o seguinte, em geografia, em geopolítica, dominar território significa ter poder. Um dos conceitos principais na geografia é o conceito de território, que é uma área, um espaço determinado e definido pelas relações de poder que ali existem, tá? E existe também dentro de um conceito da geopolítica algo mais amplo, que é quem domina o território, de fato, aí, gerencia ele, exerce poder e vence guerra. Dentro desse contexto, a Ucrânia fez uma ofensiva com cerca de mil soldados ucranianos, além de blindados, tanques, tá? Além de também um ataque aéreo movimentado ali por drones, tomando a posição nessa região. Ela conseguiu prender e render alguns soldados da Rússia, que estavam ali na região, e a gente consegue perceber também que diversas residências, no ato do domínio ucraniano, foram sendo ali retiradas as bandeiras da Rússia do território e a Ucrânia colocando as suas bandeiras na região. Esse ataque, ele foi feito de forma bem ofensiva no dia 7, na quarta-feira. Tudo isso que eu estou falando pra você aconteceu na quarta-feira, tá? E no dia de hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, o administrador da cidade de Kursk pediu pra população se retirar da região, porque, de fato, existe um risco de conflito e morte da população civil. Então, no dia de hoje, cerca de mil moradores, perdão, cerca de 11 mil moradores, 11 mil moradores da região bateu ali em retirada, o governo, a administração de Kursk pediu pra população sair da região, porque, de fato, teremos uma área ali de intenso conflito, tá? Em Moscou, o presidente Vladimir Putin, ele já convocou o seu conselho de segurança pra verificar uma forma emergencial de ex-premeiros ucranianos. Foi exatamente esse termo que o governo russo, o governo de Putin, utilizou na reunião. Ele disse que é um ataque ordenando ali uma reação militar da Rússia, meio que imediatamente, tá? Mas ainda não aconteceu, mas vai acontecer essa semana. E o Putin quer demonstrar força no movimento ali de espremer os soldados ucranianos que estão dentro do território russo. Outra coisa importante pra gente observar é que, ao longo de toda essa guerra em território ucraniano, nós tivemos, de fato, algumas incursões e ataques dentro do território da Rússia. Mas, em momento algum, o Zelensky foi lá e falou, nós fizemos isso mesmo, a incursão, nós atacamos a Rússia. E agora foi um pouquinho diferente, porque no domingo, ontem, pela primeira vez, desde o início da guerra dentro do território ucraniano, o Vladimir Zelensky falou, olha, nós fizemos ofensiva dentro do território da Rússia. De fato, isso aconteceu, nós fizemos mesmo. E nós estamos buscando uma forma de levar essa guerra do território da Ucrânia para dentro do território da Rússia também. Quando a gente olha esse mapa aqui, é um pouco mais expansivo, a gente percebe que toda essa área pintada aqui, é uma área em que a Rússia já tem a sua posição muito bem estabelecida. E a gente começa a verificar a Ucrânia no movimento ali de defensiva. Então, agora, de fato, é um primeiro movimento em que a Ucrânia vai para dentro do território da Rússia, aqui na região de Kursk. Tá bom? A ver como a Rússia vai se posicionar, mas, de fato, traz um elemento surpresa para dentro desse conflito. Eu andei observando, fazendo a leitura, absorvendo todas as informações que tivemos aí no desenrolado final de semana, e me parece que é uma forma de o Zelensky também entregar uma resposta para os seus apoiadores. A Europa vem observando esse movimento do Zelensky e, de fato, a Europa vem perdendo aquele fôlego, aquela vontade de investimento dentro da Ucrânia, porque a Ucrânia não consegue reagir, tomar posições, contra-atacar, de fato, o exército russo. E agora, mostrando para a Europa e para os Estados Unidos, que a guerra lá também consegue adentrar o território da Rússia. É uma forma também da Ucrânia mostrar que a Rússia tem as suas fragilidades dentro do seu território também. É uma forma da Ucrânia dar uma resposta diferente da resposta que está sendo mais defensiva até nesse atual momento da guerra. O que a gente precisa entender é que a Rússia tem um território longo no sentido leste-oeste e é também uma estratégia da Rússia envolver, trazer as tropas dos seus inimigos para dentro do território e, assim, tendo o território a favor, conseguindo contra-atacar, dissuadir, dominando o exército estrangeiro, o exército invasor. A ver é uma medida que, muito provavelmente, a Rússia, ao longo dessa semana, vai conseguir combater e a gente precisa verificar até quando a Ucrânia vai ter fôlego para conseguir lidar com essa situação. Conteúdo lindo para você, detalhado aqui. O que eu vou te pedir é o seguinte, deixa o seu like, ele é importante demais aqui para o nosso canal. Eu vou te atualizando ao longo da semana e a gente precisa analisar como vai ser se desenrolar do ataque da Ucrânia dentro do território da Rússia. Repito, algo inédito, vamos ficar de olho no mais. Aquele like é sempre importante para o nosso canal. Um beijo no teu coração, é uma excelente semana, Nicola, aqui no GeoBrasil. Amanhã eu volto com mais conteúdo para você. Amém.